Elevarei meus olhos Para os montes olharei Do Senhor virá O meu socorro Me esconderei Nas asas de Deus Seu amor é grande Sempre acolhe os seus Quando o mal me tocar Ao meu Deus eu clamarei E ajuda do céu vem Nesta vida a luta é grande Mas eu não vou desistir Sei que vou chegar até o fim Seguirei Eu levarei a minha cruz Se no caminho atravessar Deus vai me ajudar A minha guerra Ele tem nas mãos a força pra vencer Não vou temer Vou caminhar Deus vai me ajudar Todos teus inimigos Envergonhados serão Quando lá da glória Deus te exaltar Não dê ouvido não, não Salve o tentador Que faz de tudo Pra você parar Pra você parar Levante agora a tua voz Arme forte ao Senhor Ele pode te livrar Ele pode te livrar Ele tem a solução O domínio e poder 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 Não entregar Não avancei laser Ele tem a solução O domínio e poder Oh, oh! Ah, 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 ah Ah, 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 ah A reina onde o Todo-Poderoso está Assentado em seu trono Uh, 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 recebendo a adoração Que vem do nosso coração Santo, santo, eu irei Cantar quando eu passar Os portões celestiais Com os anjos Uh, 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 para sempre estarei Bem juntinho Bem ao lado Do meu rei Cantando um hino Em adoração Em louvor Sempre, sempre E nunca mais voltar Em adoração Em louvor Em louvor Sempre, sempre E nunca mais voltar E nunca mais voltar Comparar 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 Pois riqueza Comparar 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 E nunca mais E nunca mais Eu quero Cantar, quando eu passar, os portões celestiais, com os anjos, para sempre estarei, Vem juntinho, bem ao lado, do meu rei, cantando um hino, em adoração, em louvor, sempre, sempre, e nunca mais voltar, Em adoração, em louvor, sempre, sempre, e nunca mais voltar, Aleluia, Aleluia, Aleluia Aleluia Teu coração já fraco e cansado, de duras emoções, tem chegado só notícias de derrotas e desilusões, Parece até que Deus te esqueceu, não enxerga mais a luz no fim do túnel, mas quero te dizer que o silêncio do Senhor, não é sinal que Ele te deixou No silêncio Deus trabalha por você, no silêncio neutraliza o inimigo, pra não te tocar No silêncio Deus está te contemplando, no silêncio Ele está te guiando, não vai te deixar No silêncio Ele vai agir, no silêncio Ele vai te sustentar, no silêncio o teu pranto vai cessar, no silêncio tem que adorar Pro teu milagre chegar Pro teu milagre chegar Pro teu milagre chegar No silêncio No silêncio Deus trabalha por você, no silêncio neutraliza o inimigo, pra não te tocar No silêncio Deus está te contemplando, no silêncio Ele está te guiando No silêncio não vai te deixar, no silêncio Ele prova a tua fé, no silêncio saiba que contigo é, no silêncio Ele vai agir No silêncio Ele vai te sustentar, no silêncio Ele vai te sustentar, no silêncio o teu pranto vai cessar, no silêncio tem que adorar No silêncio No silêncio Ele vai agir, no silêncio Ele vai te sustentar, no silêncio o teu pranto vai cessar, no silêncio No silêncio tem que adorar Pro teu milagre chegar 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 Eu vejo cada lágrima que rola no teu rosto E as preocupações que tiram o teu sono E até pensas em parar, em desistir Eu vejo e conheço a cada um ao teu redor Que te abraça mais no fundo, quer ver o teu fim Só que as máscaras de muitos vão cair Eu sou a água que procuras no deserto E quando pensas que estou longe, estou perto Socorro bem presente quando entra na tribulação Eu sou o... Aquele que exalta no momento certo Eu abençoo, eu faço a obra por completo Quando um justo sofre, não é em vão A bênção está perto de você Milagre hoje vai acontecer O que eu preparei é bem maior Do que seus olhos podem ver E quem te fez chorar vai entender Que há uma promessa pra você O que tenho contigo é especial Simplesmente sobrenatural Eu sou o... Eu sou o... Eu sou a água que procuras no deserto E quando pensas que estou longe, estou perto Socorro bem presente quando entra na tribulação Eu sou... Aquele que exalta no momento certo Eu abençoo, eu faço a obra por completo Quando um justo sofre, não é em vão A bênção está perto de você Milagre hoje vai acontecer O que eu preparei é bem maior Do que seus olhos podem ver E quem te fez chorar vai entender Que há uma promessa pra você O que tenho contigo é especial Simplesmente sobrenatural O que Deus preparou é bem maior Do que seus olhos podem ver E o que te fez chorar vai entender Que há uma promessa pra você O que tenho contigo é especial Simplesmente sobrenatural Simplesmente sobrenatural Quem disse que não tem mais jeito Pra você Certamente não conhece O seu Deus O seu Deus Não tem ideia do que esse Deus pode fazer Pra dar vitória a quem é servo seu Quem disse que já está tudo acabado Quem disse que já está tudo acabado Que você já é um derrotado Desconhece o poder que seu Deus tem Não sabe que ele luta por você Não sabe que ele luta por você E o impossível ele vai fazer Mais uma coisa é certa Mais uma coisa é certa A vitória vem Ele para o tempo muda a estação Acalma a tempestade Abre o rio Jordão Prepara um banquete em meio ao deserto Ele abre porta onde não tem parede Tira água da rocha pra matar sua sede Vem na hora exata e no momento certo Ele não tarta, não falha, não perde batalha Derrota gigante, derruba muralha Passeia no fogo, caminha no mar Se tem crente na cova, faz leão jejuar Ele ordena, ele manda, ele faz como quer Ele tem, ele pode, porque ele é O leão de Judá, a is de Davi Quando ele opera, ninguém pode impedir Ninguém vai impedir o que Deus tem pra lhe dar Ninguém pode frustrar os planos do Senhor Se Deus determinou, está determinado Ninguém vai apagar o que Ele assinou Deus hoje decretou vitória pra você Acha o que houver, você irá vencer Deus está no controle de tudo E tem todo o poder Ele não tarta, não falha, não perde batalha Derrota gigante, derruba muralha Passeia no fogo, caminha no mar Se tem crente na cova, faz leão jejuar Ele ordena, ele manda, ele faz como quer Ele tem, ele pode, porque ele é O leão de Judá, a raiz de Davi Quando ele opera, ninguém pode impedir Ninguém vai impedir o que Deus tem pra lhe dar Ninguém pode frustrar os planos do Senhor Se Deus determinou, está determinado Ninguém vai apagar o que Ele assinou Deus hoje decretou vitória pra você Acha o que houver, você irá vencer Deus está no controle de tudo E tem todo o poder Quem disse que não tem mais jeito Pra você Acha o que houver, você irá vencer Acha o que houver, você irá vencer Quando tudo diz que não Sua voz me encoraja a prosseguir Quando tudo diz que não Ou parece que o mar não vai se abrir Sei que não estou só E o que dizem sobre mim não pode se frustrar Venha em meu favor E cumpra em mim teu querer O Deus do impossível não desistiu de mim Sua destra me sustenta e me faz prevalecer O Deus do impossível O Deus do impossível Não desistiu de mim Sua destra me sustenta e me faz prevalecer O Deus do impossível O Deus do impossível Quando tudo diz que não Sua voz me encoraja a prosseguir Quando tudo diz que não Ou parece que o mar não vai se abrir Eu sei que não estou só E o que dizem sobre mim não pode se frustrar Venha em meu favor E cumpra em mim teu querer O Deus do impossível Desistiu de mim Sua destra me sustenta e me faz prevalecer O Deus do impossível Não desistiu de mim Sua destra me sustenta e me faz prevalecer O Deus do impossível Não desistiu de mim Sua destra me sustenta e me faz prevalecer O Deus do impossível Não desistiu de mim Sua destra me sustenta e me faz prevalecer Sua destra me sustenta e me faz prevalecer O Deus do impossível 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 Ele faz prevalecer Quando entrares na casa do Senhor, teu Deus Tira as sandálias dos teus pés Purifica o teu coração O lugar santo é Teus olhos sempre refletir O brilho do Senhor que há em ti Não se contamine com o mundo, não Diante de Deus ninguém se esconde, não Santo em todo o tempo, fora e dentro do templo Vigiando sempre, sempre bem atento Alma nuvem de testemunhas que te cercam Toda hipocrisia vem à tona te conserta No grande dia ninguém pode escapar O pecado encoberto Ele vai mostrar O juiz naquele dia dará a sentença Céu ou inferno, falta a recompensa No grande dia até os mortos vão ressuscitar E ali todos os joelhos vão se dobrar A noiva de Cristo é a alma como a neve Se hoje fosse o grande dia como estão as festes Só entra no céu quem aqui for fiel Santificação, pra morar lá em Sião Só entra no céu quem aqui for fiel Vigiai e orai o novo louco vem A trombeta tocou E agora quem ficou Vai procurar aquele que Ele criticou O pastor sumiu E as irmãs também As crianças que cantavam Cantam em Jerusalém Vão procurar nas igrejas Mas não vão encontrar Onde estão os crentes Que vinham adorar E saiu a notícia Que o mundo não acreditou A igreja sumiu Jesus voltou Só entra no céu Quem aqui for fiel Santificação, pra morar lá em Sião Só entra no céu quem aqui for fiel Vigiai e orai o noivo logo vem Só entra no céu quem aqui for fiel Santificação, pra morar lá em Sião Só entra no céu quem aqui for fiel Vigiai e orai o noivo logo vem Santificação, pra morar lá em Sião Santificação, pra morar lá em Sião Se o sol se pôr e a noite chegar Tu és quem me guia Se a tempestade me alcançar Tu és meu abrigo Se o mar me submergir Tu és o Deus da minha salvação Minha salvação Tu és quem me guia Se a tempestade me alcançar Tu és meu abrigo Se o mar me submergir a Tua mão Me traz a Tua mão Me traz a Tua mão pra respirar E me faz andar E me faz andar A canção E o meu louvor Aleluia 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 Aleluia! 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 Seu mar me submergir a Tua mão Me traz a tona pra respirar E me faz andar sobre as águas Tu és o Deus da minha salvação És o meu dono, minha paixão Minha canção e o meu horror Aleluia! 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 Que eu preciso, Espírito Santo Use as palavras que eu necessito usar Mas não consigo Me ajude nas minhas fraquezas Não sei como devo pedir Espírito Santo Vem interceder por mim Todas as coisas cooperam para o bem Daqueles que amam a Ti Espírito Santo Vem orar por mim Estou clamando Estou pedindo Só Deus sabe a dor Que estou sentindo Meu coração está ferido Mas o meu clamor está subindo Estou clamando Estou pedindo Só Deus sabe a dor Que estou sentindo Meu coração está ferido Mas o meu clamor está subindo Estou pedindo Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti. Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Estou clamando, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Estou clamando, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Estou clamando, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Estou clamando, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Estou clamando, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Estou clamando, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Mesmo assim Ele me abraçou Sou pequeno, Ele tão grande é Sou tão falho, Ele é fiel O que eu deveria era morrer Mas Ele me prometeu o céu Eu só quero adorar, por isso eu estou aqui E se eu não adorar, falta algo em mim Eu jamais saberei o que Ele escolheu Mas de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho Ele me deu Ele me deu Eu só quero adorar, por isso eu estou aqui E se eu não adorar, falta algo em mim Eu jamais saberei o que Ele escolheu Mas de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho Ele me deu Tudo que eu tenho Ele me deu Tudo que eu tenho Ele me deu Pode acontecer Que o dia não amanheça bem A má notícia que chegou A alegria que partiu E a paz se for Enfrentando a dor Não vou aceitar que este seja o meu fim Eu vou erguer a minha voz Eu vou clamar a Deus Eu vou clamar a Deus, pois sei Que Ele virá me socorrer Posso estar no deserto Ou passando no vale Mesmo assim estou certo Deus me guiará Não importa o que eu passe Não importa o que eu passe Minha festa firmada Pois Deus não falhará Pois Deus não falhará Jamais Pode acontecer Pode acontecer Que o dia não amanheça bem A má notícia que chegou A alegria que partiu E a paz se for Enfrentando a dor Não vou aceitar que este seja o meu fim Eu vou erguer a minha voz Eu vou clamar a Deus, pois sei Que Ele virá me socorrer Posso estar no deserto Ou passando no vale Mesmo assim estou certo Deus me guiará Não importa o que eu passe Deus me guiará Não importa o que eu passe Minha fé está firmada Pois Deus não falhará Posso estar no deserto Ou passando no vale Mesmo assim estou certo Deus me guiará Deus me guiará Não importa o que eu passe Não importa o que eu passe Minha fé está firmada Pois Deus não falhará O dia não terminará Sei que eu vejo a um Deus agir Em meu favor Eu vejo Eu confio em Ti Posso estar no deserto Ou passando no vale Mesmo assim estou certo Deus me guiará Não importa o que vejo Não importa o que eu passe Minha fé está firmada Pois Deus não falhará jamais Oh, jamais Disseram que eu não ia conseguir Disseram que os meus sonhos acabaram Ali, quando os meus pés se quebraram Me zombaram, me criticaram Me mandaram para a terra de Lodebar Terra que se chamava esquecimento E naquele lugar Sozinho fiquei Sozinho fiquei Humilhado Desamparado Mas no coração havia uma esperança O Rei prometeu Não se esqueceu de mim Eu sei que esse dia vai chegar E a carruagem do Rei Na cidade vou ver Na cidade vou ver entrar Que a carruagem do Rei E a sua vida foi levada E é assim Quando Deus promete O tempo pode passar Mas de você não se esquece Mas no coração havia uma esperança O Rei prometeu não se esquecer de mim Eu sei que esse dia vai chegar E a carruagem do Rei na cidade Vou ver entrar pra me buscar Eu vou me assentar à mesa do Rei Eu vou comer na mesa do Rei Todos que me humilharam vão me ver ali E vão ter que saber que fui convidado sim Eu vou receber as terras que perdi E todos os tesouros que meu Pai deixou Quando na batalha teve que lutar E a sua vida foi levada E é assim quando Deus promete O tempo pode passar, mas de você não se esquece Eu vou me assentar à mesa do Rei Eu vou comer na mesa do Rei E todos que me humilharam vão me ver ali E vão ter que saber que fui convidado sim Eu vou receber as terras que perdi E todos os tesouros que meu Pai deixou Quando na batalha teve que lutar E a sua vida foi levada E é assim quando Deus promete O tempo pode passar, mas de você não se esquece Eu vou comer na mesa do Rei Eu vou comer na mesa do Rei Consolador Não sai daqui Meu peito dói Minha alma chora Se tu sair Consolador Mora em mim Sinto um vazio Quando estou Longe de ti Perdoa o meu coração Das vezes que errei sem perceber Mas não afaste Sua presença Seus frutos me fazem viver Consolador Não sai daqui Meu peito dói Minha alma chora Se tu sair Consolador Tu mora em mim Sinto um vazio Quando estou Longe de ti Perdoa o meu coração Das vezes que errei sem perceber Mas não afaste Sua presença Seus frutos me fazem viver Quando minha alma se cansou Forstis minha força pra seguir Quando o meu coração calou Forstis intercessor O meu ajudador O meu consolador Fiel Consolador Consolador Mora em mim Sinto um vazio Quando estou Longe de ti 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 Sei, é bem assim O medo chega e a aflição Destrói as bases que sustentam o coração Sei, é bem assim É tão difícil suportar O medo, a dor e essa lágrima no olhar Não sabes mais o que fazer Nem mesmo para onde ir A única certeza que chegou no fim Mas se Deus mudou a minha vida Também vai mudar a tua história Deus não deu seu único filho Pra morrer por nós em vão outrora Derramou seu sangue carmezim Por você e também por mim Você não nasceu para sofrer Hoje Deus vai te fazer feliz Vai te arrancar do fundo do poço Te reguer, te fazer um vaso novo Vai mostrar pra todos os teus inimigos Que ele sempre esteve contigo E eles irão te olhar e vão dizer Como é que isso pode acontecer Ele estava caído, derrotado Hoje está de pé fortificado E você vai cantar do outro lado O hino da vitória Só o Senhor é Deus Só Deus é o Senhor Se Ele te prometeu Se considere muito mais que vencedor Só o Senhor é Deus Só Deus é o Senhor Se Ele te prometeu Se considere muito mais que vencedor Se Deus mudou a minha vida Ele vai mudar a tua história Deus não deu seu único filho Pra morrer por nós em vão outrora Derramou seu sangue carmezim Por você e também por mim Você não nasceu para sofrer O meu Deus vai te fazer feliz Vai te arrancar do fundo do poço Te reguer, te fazer um vaso novo Vai mostrar pra todos os teus inimigos Ele sempre esteve contigo E eles irão te olhar e vão dizer Como é que isso pode acontecer Estava caído, derrotado Hoje está de pé fortificado E você vai cantar Vai cantar Vai cantar E você vai cantar Do outro lado O hino da vitória Só o Senhor é Deus Só Deus é o Senhor Se Ele te prometeu Se considere muito mais que vencedor Só o Senhor é Deus É você O Senhor é Deus Uma chuva diferente agora está se formando no céu Temporal de bênção e poder Um calor tão glorioso invade toda a igreja Quinhentos graus de puro fogo, santo e poder Pra fazer a enfermidade desaparecer Pra fazer o inimigo fugir de você Uma nuvem de vitória está sobre a igreja A previsão de Deus diz que vai chover Vai chover línguas estranhas por todos os lados E desse temporal quero sair molhado Molhado e revestido por esse poder Agora o impossível vai acontecer É a promessa de Deus O fogo vai descer Por esse poder É a promessa de Deus O fogo vai descer Por esse poder Já começa a acontecer Debaixo dessa chuva posso contemplar Aleluia daqui Glória e aleluia de lá Inundando os irmãos Com a bênção nas mãos Vejo milhares de anjos Vindo no imenso trovão Desse lado tem poder Desse lado tem vitória Aqui na frente tem irmãos Sendo batizados dando glória Ali no meio o fogo cai Toda enfermidade não existe e sai Pelo santo nome de Jesus Uma chuva diferente agora está inundando essa igreja Temporal de bênção e poder Um calor tão glorioso está queimando o pecado Destruindo tudo o que aflige você Quinhentos graus de puro fogo O céu tem poder E já fez a enfermidade desaparecer Já fez o inimigo fugir de você Uma nuvem de vitória continua na igreja A previsão nos diz que ainda vai chover Vai chover línguas estranhas por todos os lados E nesse tempo o alguero sai molhado Molhado e revestido por esse poder Agora o impossível vai acontecer É a promessa de Deus O fogo vai descer Por esse poder É a promessa de Deus O fogo vai descer Por esse poder Já começa a acontecer Debaixo dessa chuva posso contemplar Aleluia, aleluia daqui Glória e aleluia de lá Inundando os irmãos Com as bênçãos nas mãos Vejo milhares de anjos Vindo um imenso trovão Desse lado tem poder Desse lado tem poder Desse lado tem vitória Aqui na frente tem irmãos Sendo batizados, dando glória Ali no meio o fogo cai Toda enfermidade não existe Sai pelo santo nome de Jesus Ali no meio o fogo cai Toda enfermidade não existe Sai pelo santo nome de Jesus Deus não rejeita a oração Deus não rejeita a oração Nunca vi um justo sem resposta Ou ficar no sofrimento Basta somente esperar O que Deus irá fazer Quando Ele estende suas mãos É a hora de vencer Então ouve Simplesmente ouve Tá chorando ouve Precisando ouve Tá sofrendo ouve Não importa ouve Seu louvor invade o céu Deus vai na frente Abrindo o caminho Quebrando as correntes Tirando os espinhos Ordena os anjos pra contigo lutar Ele abre as portas Pra ninguém mais fechar Ele trabalha Ele trabalha Pra o que nele confia Caminha contigo De noite ou de dia Erga suas mãos Sua bênção chegou Comece a cantar Com muito louvor Com muito louvor Com muito louvor Com muito louvor A gente precisa entender O que Deus está falando Quando Ele fica em silêncio É porque está trabalhando Basta essa mente esperar O que Deus irá fazer Quando Ele estende suas mãos É a hora de vencer Então louve Simplesmente louve Tá chorando ouve Precisando ouve Tá sofrendo ouve Não importa ouve Seu louvor invade o céu Deus vai na frente Abrindo o caminho Quebrando as correntes Tirando os espinhos Ordena os anjos Pra contigo lutar Ele abre as portas Pra ninguém mais fechar Ele trabalha Pra o que nele confia Caminha contigo De noite ouve De noite ou de dia De noite ou de dia Pega as suas mãos Sua bênção chegou Comece a cantar Com muito louvor 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 Amigo Com muito louvor 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 Só Teus olhos me veem Debaixo de Tuas asas É meu abrigo Teu lugar secreto Só Tua graça me passa E Tua presença é o meu prazer O que você fez agora foi o meu prazer Coração é o que você tem Coração é o que você tem Coração é o que você tem A Coração é o que você tem E a casa do do Senhor Toda a pessoa não está Toda a pessoa não vai exatamente No santo dos santos, a fumaça me esconde Só Teus olhos me veem Debaixo de Tuas asas É meu abrigo, meu lugar secreto Só Tua graça me basta Tua presença, Tua presença, Tua presença é o meu prazer 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 No santo dos santos, a fumaça me esconde Só Teus olhos me veem Debaixo de Tuas asas, Tua presença é o meu prazer Tua presença, Tua presença é o meu prazer 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 Mas tenho um pedido, Senhor Não me deixe só nesse processo Eu não suportaria sem te ter por perto A obra depende do Seu Criador Sou apenas barro, pode me moldar Eu vou te obedecer, custe o que custar Retira tudo o que sobrar de mim Quebra o meu eu Quebra-me, quebra-me Sou um vaso exoleiro Eu não mando em mim mesmo Me refaça, se preciso for Estou em Tuas mãos, Senhor Sou um vaso exoleiro Me preencha por inteiro Um eternamente dependente de Ti, Senhor Eu sou Eu aceito, Senhor Pode me testar, eu não vou reclamar Tá doendo aqui, eu não vou recuar Estou em tratamento com essa obra Mas tenho um pedido, Senhor Não me deixe só nesse processo Eu não suportaria sem te ter por perto A obra depende do Seu Criador Sou apenas barro, pode me moldar Vou te obedecer, custe o que custar Retira tudo o que sobrar de mim Quebra o meu eu Quebra-me, quebra-me Sou um vaso exoleiro Eu não mando em mim mesmo Me refaça, se preciso for Estou em Tuas mãos, Senhor Sou um vaso exoleiro Me preencha por inteiro Um eternamente dependente de Ti, Senhor Eu sou Eternamente dependente de Ti Eternamente dependente de Ti, Senhor Eternamente dependente de Ti Eternamente dependente de Ti, Senhor Sou um vaso exoleiro Eu não mando em mim mesmo Me refaça, se preciso for Me refaça, se preciso for Estou em Tuas mãos, Senhor Sou um vaso exoleiro Me preencha por inteiro Um eternamente dependente de Ti, Senhor Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Senhor Senhor, por mais que eu fale Que não tenho medo De caminhar Sinto uma insegurança Por sou ser humano Com defeitos Com defeitos Imperfeito Mas sei que os Teus olhos estão Sobre mim A me vigiar Mas quero ouvir Tua voz Me dizendo Tu não temas Sou contigo Sou contigo Só confia em mim Eu sei que não estou só Pois sinto Tua presença em mim Eu sei que não estou só Posso até descansar Repousar em Teus braços Senhor, por mais que eu fale Que eu não tenho medo De caminhar Sinto uma insegurança Sinto uma insegurança Pois sou ser humano Com defeitos Imperfeito Mas sei que os Teus olhos estão Sobre mim Com defeitos Eu sei que não estou só Posso até descansar Repousar em Teus braços Eu sei que não estou só Pois sinto Tua presença em mim Eu sei que não estou só Posso até descansar Repousar em Teus braços Eu sei que não estou só Pois sinto Tua presença em mim Eu sei que não estou só Posso até descansar Repousar em Teus braços Eu sei que não estou só Pois sinto Tua presença em mim Eu sei que não estou só Eu sei que não estou só Posso até descansar Repousar em Teus braços Em Teus braços Eu vou repousar Você diz que está sozinho Mas Deus diz que estou contigo Você diz que não tem jeito não Mas Deus te diz que tudo é possível Você diz que eu não posso Você diz que não aguento Diz meus sonhos tão perdidos O que passou não volta mais Mas Deus está dizendo Eu ainda realizo os sonhos Volte a sonhar Volte a sonhar Deus ainda realiza sonhos Você diz eu não posso Você diz eu não aguento Diz meus sonhos tão perdidos O que passou não volta mais Mas Deus está dizendo Eu ainda realizo os sonhos Volte a sonhar Se por um tempo a dor te fez parar Volte a sonhar Deus ainda realiza sonhos Volte a sonhar Se por um tempo a dor te fez parar Volte a sonhar Deus ainda realiza sonhos Deus ainda realiza sonhos Se eu estou errando pra você Se está num reino do hospital Ou no chão Ou no chão de uma prisão Ou no chão de uma prisão Há tempo de chorar Há tempo de chorar Há tempo de sorrir Deus ainda realiza sonhos Deus ainda realiza sonhos Deus ainda realiza sonhos Volte a sonhar Deus ainda realiza sonhos Deus ainda realiza sonhos Deus ainda realiza sonhos Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.